Quero mais que a nuvem sobre o tabernáculo Se você também sabe, cante Quero mais que ouvir falar dos teus feitos Quero mais que entrar Quero mais que entrar no santo dos santos Quero tocar a tua presença Quero tocar a tua presença Eu não sou nada Eu não sou nada Só serve nada a mais Só como a erva do campo Que logo murcha e cai Que logo murcha e cai Sou feito de barro Mas deixa-me tocar a tua presença Mas deixa-me tocar a tua presença O homem só está de pé O homem só está de pé Prostrado aos teus pés Prostrado aos teus pés Total dependência O justo vive pela fé O justo vive pela fé Não quero ouvir só falar de ti Hoje eu vim tirar virtudes da tua presença Eu não sou nada Eu não sou nada Só serve nada a mais Sou uma erva do campo Que logo murcha e cai Sou feito de barro Mas deixa-me tocar a tua presença O homem só está de pé O homem só está de pé Prostrado aos teus pés Total dependência O justo vive pela fé Não quero ouvir só falar de ti Hoje eu vim tirar virtudes da tua presença Quem ainda não...